E cinco pessoas morreram neste fim de semana em acidentes na região de Rio Preto. A Polícia Civil vai investigar a causa dos acidentes. Um rapaz de 23 anos bateu a moto que pilotava contra uma árvore caída em uma estrada rural de Itababuã. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outros dois rapazes também morreram. Desta vez, o acidente foi na rodovia que liga Fernandópolis a São João das Duas Pontes. Eles estavam em uma moto, quando em uma curva, o piloto perdeu o controle da direção e caiu no acostamento. Uma das vítimas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu. E as outras duas mortes do fim de semana aconteceram na rodovia que liga Rio Preto e Piguá. Um casal de namorados estava de moto quando bateu na lateral de um carro que estava na mesma direção. Testemunhas disseram que o motorista do veículo tentou cruzar a pista sem ligar a seta. O casal morreu no local e o motorista do carro teve ferimentos leves. A Polícia Civil vai investigar as causas dos acidentes.